anotam, ok? Bom, pessoal, na página 34, início, não temos nenhuma perguntinha, tá? Então, vamos para a página 35, onde nós temos uma pesquisa, certo? Na primeira pesquisa, vocês deveriam pesquisar produtos consumidos pelos brasileiros que têm origem em outro país. Vamos lá, o que que você colocou, Tiffany? Eu coloquei feijão, Egito e Grécia, açúcar, índia, batata, chile. Ok, quem mais colocou diferente? O Prô, a Índia. E a... Fala, gente. Consolaro, tá? Fala. Eu fiz, ó, eu coloquei banana. Ásia, mais precisamente Índia, Malásia e Filipinas. Ok. Aí, Maçã, Ásia e Europa. E Minas, América Central, mais precisamente México. Ok, muito bem, tá ok. Então, ó, essa daqui era para fazer uma pesquisa. A número dois também. A número dois é para fazer uma pesquisa de produtos nosso, brasileiro, que vai para os outros países para ser consumido lá. Tinha um monte, gente. Poderia ser a mandioca é nossa e vai para lá, o açaí, o abacaxi, tá? Alguns tipos de pimenta, o cacau, o mamão, o inhame. São produtos brasileiros que são consumidos em outros países. Mais alguém? O Gustavo e a Laura entrou. Ok. Essa daí também, vocês fizeram? Sim. Produtos brasileiros que são consumidos em outros países? Sim? Sim. Ok. Muito bem. Viremos a página 36. A Laura entrou agora. A Pro marcou, meu amor. Isso, você já falou, já marquei. Obrigada. Vai de vez em quando me alertando. Número um da página 36. Você se lembra por que alguns grupos nômades se tornaram sedentários? Eles se tornaram sedentários por causa de duas atividades econômicas que eles começaram a praticar. Quais foram as duas atividades? Secular e agricultura. Isso. E ciências? Não, eu estou em história na página 36. Ah, tá. Quem tá perdido ainda? A Laura, eu não sabia de entrar. Laura, na página 36, história, amor. Pronto. Pronto. Você achou, filha? Sim. Sim. Então, vamos lá. A número um, Laura, eu tô na página 36, a número um, tá? Ó, por que que alguns grupos nômades se tornaram sedentários? Eles se tornaram sedentários porque eles, a partir desse momento, eles descobriram duas atividades econômicas, a agricultura e a criação de animais. Ok? Sim. Aí, a número dois pergunta assim, o significado da palavra excedente, o que significa excedente? É a sobra, o que a gente tem a mais, tá? Então, o que você tem a mais, a sobra, é chamada de excedente. Tudo que você estoca, tem a mais. Ah, minha mãe comprou uma caixa com 50 lápis. Então, eu uso um, os restos que sobraram, eu guardo. É um estoque, é o excedente. Então, o excedente é a sobra da produção, é o que se tem a mais. Ok? Número dois, na página, já acabei de responder, né? Do excedente. Ok. Virei. Lá em cima, número três, na página 37. Sobre quais povos... Bom, o Massaro ganhou uma revistinha e nessa revistinha dele se encontrava o nome de alguns povos, tá? Que foram os primeiros começantes, tá? Oi? Maitê entrou. Quem? Quem foi que entrou, filha, Mário Eduarda? Maitê. Maitê? Ok. Quais povos vocês acham que o Massaro encontrará informações na revistinha que ele ganhou? Sobre quais povos você acha que o Massaro encontrará informações? Ele encontrará informações sobre Finícius, Chineses e Gregos. A Lorena entrou. Ok. Tá? Finícius, Chineses e Gregos. Ok? Até aí? Tá? Tá corrigindo? Ok. Virei, página 38. Vai falar desses povos, tá? Aí nós vamos na 39. Atividade número 4. Essa atividade, vocês se lembram que eu falei pra vocês que eu iria mandar junto com as atividades em anexo? Tá? Semana que vem agora, tá? Na segunda-feira, vocês vão receber, na segunda ou na quarta, não sei direito onde eu fui no roteiro, vocês vão receber as atividades em anexo. E lá vai ter uma folha com o mapa mundi, o mapa aberto, tá? O mapa mundi, tá? E vocês vão localizar nesse mapa que eu mandei pra vocês, onde fica o Mar Mediterrâneo, onde fica a China, o Líbano, o Oriente Médio, a Ásia, a Índia, a África, a Itália e a Grécia. Vocês vão localizar, colocar o nome desses países, desses locais e pode também pintar, tá? Essa é uma atividade que eu já mandei pra vocês. Vai chegar pra vocês semana que vem, tá? Então, tá lá. A número 5. Para você, qual seria a importância das rotas comerciais? Rotas eram aqueles caminhos, né, que eles faziam pra levar os mantimentos, as coisas, os comerciais, pra eles comercializarem as coisas. Então, qual é a importância das rotas comerciais? Elas eram importantes porque elas ligavam as áreas produtoras, quem produzia, a importantes centro comerciais, tá? Por isso é que elas eram importantes, porque elas eram o caminho que ligavam as áreas produtoras a importantes centros comerciais, entre postos e comércios e portos, tá? A resposta da número 5 tá logo abaixo da pergunta, logo abaixo. Ó, olha no parágrafo embaixo, onde a Pro tá lendo, olha lá. Ó, para você, qual é a importância das rotas comerciais? Ó, aqui, ó, rotas que ligavam, elas ligavam as áreas produtoras a importantes centros comerciais, entre postos e comércios e portos. Por isso que elas eram importantes, porque elas faziam a ligação entre um lugar e outro, tá? Número 6. Atualmente, quais são os tipos de caminho por onde transitam pessoas e mercadorias? Mercadorias, eles têm a mesma importância que tiveram no passado? Por quê? Tem, a importância, sim, continua sendo a mesma, tá? Que é levar o transporte de pessoas e mercadoria ao comércio e a circulação de lugar. Então, a importância continua sendo a mesma, levar as mercadorias. Quais são os tipos de caminho? Eu tenho caminho, eu tenho caminho vias terrestres, eu tenho caminhos vias marítimas e fluviais e também tenho caminhos via aérea, tá? Então, tem três caminhos que podemos mandar mercadoria de um país para outro, de um lugar para outro, ok? Viremos... Letícia entrou. Oi? Letícia entrou. Letícia, tá. Ó, agora, ó, na página 40, tá, eu pedi para vocês fazerem no caderno, tá, uma pesquisinha sobre a rota da seda, tá? Espero que já esteja pronta, tá, que é esse eu vou recolher o caderno. Assim que eu voltar presencialmente, eu vou recolher os cadernos para me ver essas atividades que eu mandei fazer no caderno, tá? É uma pequena pesquisa, não precisa, é só responder o que está perguntando aí, não precisa copiar muita coisa, não, tá? Sim? Comprou. Oi? Tem que escrever o que, tem que fazer o caderno da página 40? Sim, é o que eu estou acabando de falar, filho. É para fazer aqui embaixo, ó, o 40, fazer no caderno, tá? Você vai pôr a pesquisa da página 40, nome da rota, quando ela foi criada, tá, bem sintética, rota da seda, que é o nome dela, tá? Ela é uma das mais antigas rotas, o caminho comercial do mundo, ela foi há mais de 8 mil anos, ela é bem antiga, onde ela surgiu, quem que ela ligava? Ela ligava a Ásia aos mercados do Oriente, na Europa, tá? Então, é coisa simples. Bom, aí na página 40, o exercitando, eu já mandei também a ele e a correção, tá? Então, na página, agora nós vamos lá na 43. Ok, na 43. Na 43, a falada especiarias, que especiarias eram aqueles, são os temperos que a gente, usa até hoje, em pratos, em, de comidas, e também para remédio, tá? Para chás. Então, ó, você já ouviu falar em especiaria? Acredito que todo mundo já ouviu, né? Para que elas são utilizadas? Para que elas são utilizadas? Para cozinhar alimento, para fazer chás, tá? Na medicina, ela é usada. Agora, virei, página 44, tá? Bom, número 2. Quando uma pessoa está doente, qual é o tratamento que ela recebe? Ela recebe tratamento médico, tá? E tratamento com medicamentos. Dois tipos de tratamento. O uso de medicamentos, tá? E o tratamento médico. Atualmente, de que maneira podemos conservar os alimentos? Bom, naquele tempo, eles usavam as especiarias para conservar os alimentos, como o sal, a pimenta, eles passavam no alimento para demorar mais tempo, conservar mais tempo. E hoje em dia, quais são as maneiras de conservar alimento? Hoje em dia, nós usamos a geladeira, o freezer e refrigeradores. Pronto. Eu já ouvi falar que foi por causa que não existia geladeira que o Brasil foi descoberto. Mas qual a ligação? Porque eu escutei, né? Pelo menos, eu escutei, eu não sei se a verdade é não. Antes, eles usavam temperos, temperos diferentes, para observar alimentos. E aí, um dia, o Pedro Alves Cabral, ele foi à procura desse tempero e encontrou até o Brasil. Ah, não, a minha história é mais ou menos assim, ó. Pedro Alves Cabral, ele saiu do continente europeu, lá de Lisboa, Portugal, para ir para as Índias buscar tempero. Essa é a história, tá? Ele saiu de Portugal, de Lisboa, para buscar tempero. No caminho, ele teve um problema marítimo e o barco dele se afastou para outro lugar e acabou chegando no Brasil, mas sem tempero. Ele ainda não tinha ido para as Índias. Ele chegou no Brasil e descobriu essas terras. Ficou aqui alguns dias, uns três dias, e depois ele saiu e foi para as Índias buscar os temperos e levar para Portugal, tá? Essa ligação daí, não, tá? A história é outra, meu anjo, ok? Bom, vamos lá. É que eu estava fazendo um vídeo e aí falaram a história. Ah, não, ele saiu de Portugal para ir para as Índias buscar tempero para Portugal, para vender na Europa. Só que no caminho, as caravelas dele se afastaram e chegaram no Brasil, tá? Aí depois ele saiu do Brasil e foi para as Índias buscar e levar para o continente europeu, tá? Porque aqui no Brasil não tinha ninguém, só tinha índio, ok? Bom, na página 44 ainda, lá embaixo, a número 4. O que você se lembra sobre a Rota das Sedas, tá? Rota das Sedas, pessoal, foi aquele caminho, foi uma importante rota, um importante caminho comercial e cultural que ligava a região do Extremo Oriente, como a China e as Índias, aos mercados europeus, tá? Era um caminho que levava do Oriente, da China às Índias, até o mercado europeu. Desde a época da Roma Antiga, tá? Por ela passavam-se produtos, como as especiarias, muito procuradas a partir do século XV, tá? Então, essa é sobre a Rota das Sedas. Foi um dos caminhos mais importantes que teve, ok? Página 45, número 5. Sua opinião. Hoje em dia, as especiarias... Naquela época, as especiarias eram muito caras, tá? Porque elas vinham de muito longe. Da Índia, até chegar no continente europeu, era viagens de mais ou menos uns seis meses. Então, a distância era muita, tá? Por isso, se tornava muito caro as especiarias. Hoje em dia, quando você vai no mercado, compra um cravo, uma canela, uma noz-moscada, é um produto caro? Custa muito ou pouco? Na sua opinião? Médio. Hã? Pouco. Pouco. Sabe por que custa pouco? Porque agora o Brasil já produz muita especiaria. Então, agora não vem mais de tão longe. Então, agora ele custa bem menos. Custa pouco, tá? Dependendo da especiaria, você compra por quatro, cinco reais o pacotinho, tá? Ok. Número um, escolhendo o que consumir. Número um, na sua opinião, por que os produtos se tornam caros ou baratos? Devido a isso que eu acabei de falar. Devido à distância. Se ele vende muito longe, ou caminhoneiro, ou navio, ou avião, gastou muito? Lógico que o produto vai chegar aqui um pouco mais caro, tá? E também depende do clima, tá? Às vezes tem ano que chove demais e acaba estragando o produto. Então, ele vai chegar para nós mais caro. Às vezes, ao contrário, não choveu para a planta crescer. Então, aí teve muita seca e o produto também não produziu direito. Então, também vai chegar caro para nós. Então, as variações devido à distância para conseguir o produto. A época da colheita, a dificuldade do cultivo do alimento. E eventos naturais, que é a chuva, o sol, o solo, que afetam a produção. Então, esses são motivos para tornar, às vezes, o produto mais caro ou mais barato, tá? Número dois, sua família costuma comprar, comparar valores de produto antes de comprá-lo? Antes de ir ao mercado, alguém da sua família olha, entra num site, olha um panfleto, um papelzinho. Procura saber em qual mercado ele está mais caro ou mais barato? Então, é uma pergunta pessoal também. Se a sua família faz isso sim ou não, tá? Número três, qual é a importância? Eu comprei sim, só que a minha família analisa quando chega do mercado. Ah, mas daí você já comprou? Se você pagou mais caro, não tem mais o que fazer? O certo é comparar antes de comprar o produto. Aí sim que você tem que ver. A gente só vai na maioria dos mercados que a gente já conhece, que são mercadinhos. É, não são... É, e a gente já sabe o mais barato, onde é mais caro. Tem vezes que eu peço um salgadinho pra minha mãe, ela fala, não, vamos naquele lugar que é mais barato que aqui. A gente só vai na maioria dos mercados que a gente já conhece. É, porque a tua mãe já fez várias pesquisas e já percebeu que lá é sempre mais barato. Tá certo também. Tá? Bom, qual a importância de comprar com preços, comparar os preços antes de comprar? O importante é para fazer uma economia doméstica. Se eu vi que ali custa 10 e no outro custa 8, eu vou buscar no que custa 8. Eu vou guardar, economizar 2 reais que eu poderei gastar em outro produto. Então, é importante comparar para que a atitude, essa atitude nos ajuda na economia doméstica. Tá? Então, é importante comparar para que haja economia doméstica. Então, devemos pensar bem. E outra coisa, fazer compra consciente, pensar, tá? Não comprar qualquer coisa, pensar no consumo consciente. Ai, vou levar isso, mas às vezes aquilo que você vai levar, ninguém nem gosta. Você só achou que deveria levar? Então, pensa. Consumo consciente. Será que vai utilizar? Será que eu vou consumir? Então, pense. Pro... 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 Pro alto. Então, que conselho a tua mãe que quer comprar uma coisa que está com preço muito alto? Que conselho você daria a ela? Comparar os preços. Comparar os preços. Mudar de marca, porque às vezes o produto só é muito caro, porque a marca é mais famosa. Exatamente. Mudar de marca, às vezes o produto está caro por causa da marca, isso é certo, tá? Também consumir produto de época, que às vezes o produto que eu estou querendo, ele não é a época dele agora, no momento. Aí ele se torna muito caro. Mas, tá? Então, só o produto de época que possa ser substituído, tá? Por outros mais baratos, tá? Também. Ok. Pronto. O produto de época, a gente tem que ser muito caro e é muito difícil de encontrar. Pronto. Oi. Posso falar? É para a gente fazer o caderno da parte 51 e 52? É de ciências? Eu já vou chegar lá. Espera lá. Eu já estou chegando, eu estou na 46, tá? Número 1. Em sua opinião, quais eram os produtos comercializados pelos povos africanos? Então, a resposta já está aí embaixo, ó. Os povos africanos, eles comercializavam ouro, sal, ferramentas, cerâmicas, animais e seus derivados, peles, chips e marfim, produtos vegetais e artículas, tá? Então, a resposta está logo embaixo da pergunta. Já está no parágrafo de baixo. É só grifar aí a resposta. A partir do ouro até ponto final. São os produtos que os africanos comercializavam. Número 2, da página 47. Você já esteve em meio a um conflito com um amigo ou familiar? Então, você já esteve no meio de alguma confusão de família ou de amigos na escola? Por causa de alguma coisa, um pegou, o outro não fala que não pegou. Então, já esteve no meio de um conflito? Sim, acho que a maioria já esteve, né? Como você agiu para o seu relacionado? Ah, tem gente que age com ignorância. Vai, bate, dá pontapé, revida, tá? Como você agiu para o seu relacionado? Ah, eu fiquei só ouvindo. Oi? Eu aceitei a pergunta. Eu conversei, eu pedi para sair, tá? Hoje, você mudaria a forma como agiu para o seu relacionado do problema? Hoje, que você já está maior, você já aprendeu que não se deve revidar, que não deve brigar. Você mudaria a sua forma de solucionar o problema? De jeito nenhum. Sim ou não? Por quê? De jeito algum, Deus sabe. Olha, eu não estou nem te ouvindo direito. Olha, com o tempo, pessoal, todo mundo vai aprendendo que a solucionar o problema não é com briga, com chutes, com pontapé, com ignorância, com palavrões. Não é dessa maneira, tá? A melhor maneira é ouvir as duas partes e chegar a uma solução, a uma conclusão. Haver um acerto entre os dois, tá? Um entendimento entre as pessoas, tá? Essa é a melhor solução. A conversa, o diálogo, o entendimento. Ok? Página 48, pergunta número 3, tá? Que era para pintar, tá? Então, era para pintar os caminhos. Tem três caminhos saindo da Europa. Um caminho saiu Vasco da Câmara. Outro caminho saiu Bartolomeu Dino. E no outro caminho saiu Pedro Álvares Cabral. Então, vamos lá. Ó, o caminho que chega, sai, que chega até embaixo, até o sul da África e volta, tá? Esse caminho... Oi? Vou falar de novo. Travou. Esse caminho é o caminho feito por Bartolomeu Dias, tá? É o de vermelho. Vasco da Gama, tá? É de laranja. Ele sai em Boas, ele faz o caminho inteiro até chegar em Calicut, que é a Índia. É a cidade da Índia. Esse é o caminho de Vasco da Gama. Ele vai direto de Lisboa até Calicut. E o terceiro caminho, que é pra pintar de rosa, é o do Pedro Álvares Cabral. É aquilo que eu falei. Ele saiu do continente, as embarcações dele se afastaram. Ele chegou lá no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. Ficou lá alguns dias. Aí ele voltou, ele conseguiu o carro. Passou pelo Cabo da Boa Esperança, da Tormenta, e chegou em Calicut. Esse é o caminho de Pedro Álvares Cabral. Ele deu uma paradinha no Brasil e depois seguiu viagem. Esse é o caminho do Pedro Álvares Cabral. Bom, agora na página 49. A pesquisa lá em cima também era pra fazer no caderno. Põe lá no caderno. Pesquisa da página 49, tá? Vocês vão pesquisar, descobrir quais foram os possíveis avanços técnicos e científicos que permitiram aos europeus iniciar o período das grandes navegações. Então, esse período aqui, ó, que tem três caminhos que chega até aí, e o caminho das grandes navegações. Então, vocês vão... Depois, eles começaram a usar técnicas diferentes pra avançar nas suas viagens. Então, quais foram essas técnicas? Vocês vão pesquisar. Aí tem página 49. O caderno aí no meio. Caderno, ó. Se você fosse convidado... Então, também pode fazer no caderno, tá? Um textinho pequeno, tá? Não tô falando muita coisa, não. Ok? Tá 49. Eu tenho duas pesquisas, tá? Por no caderno. Virei. Página 50. Pronto. A 3 da página 48. Não escutei. Página 48. A número 3? É. É, mas eu não acabei de falar que é pra pintar os caminhos? Olha lá. A partir do que você fez, leu sobre as navegações, indique no mapa abaixo a rota que cada navegador utilizou. Então, eu vou pintar de vermelho a rota do Bartelomeu Dias. Vou pintar de laranja a rota do Vasco da Gama. E vou pintar de rosa a rota do Pedro Alves Cabral, tá? Ó, aí tem a legenda. Na legenda tem as cores, tá? Tem o nome deles. Olha na legenda e pinta as rotas. A Pro já falou essa daí agora mesmo. Ok? Então, agora eu vou lá na página 50. Integrando consciências. A número 1. Você consome vitamina C no seu dia a dia? Eu acho que a maioria das pessoas consomem. Porque a vitamina C, ela é encontrada na laranja, no limão, na acerola. Então, e também tem a vitamina C comprada em farmácia. Então, você consome no seu dia a dia? Você achou uma laranja? Você chupou uma mexerica? Você tomou um suco? Então, você consumiu vitamina C. Número 2. Você saberia dar outros exemplos de alimento que contém vitamina C? Então, acerola, limão, laranja e outros mais. Número 3. As infecções são causadas por quais tipos de micro-organismo? Quem causa infecção são as bactérias e vírus. Aham. Ok. Então, as bactérias e vírus. Outras leituras. Bom, aqui vai falar de biografia, que é um texto que descreve as informações a respeito de várias fases da vida de uma pessoa, de uma personalidade. Então, vamos lá aqui. Aqui do lado, eu tenho uma biografia de Pedro Álvares Cabral. Número 1. Sublime. Então, lápis na mão. Alguns acontecimentos importantes que compõem a biografia de Pedro Álvares Cabral. Então, olha. Quase tudo é importante, tá? Começando lá em cima. Vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão grifando. Pedro Álvares Cabral nasceu na cidade de Belmonte, na província de Beira Baixa, em Portugal. Provavelmente em 1467. Até aí. Ele foi até aí. Agora, começa lá embaixo. Devido a sua origem nobre, Cabral estudou em Lisboa, onde aprendeu... Peraí. Pronto. Pronto. Oi. Você pode voltar, se eu não consegui dizer... Começa lá em cima, no primeiro parágrafo, Pedro Álvares Cabral. Vai até o ano que ele nasceu, 1467. Tá? Até aí. Essa parte. Agora, é logo abaixo. Pula uma linha aí, ó. Logo abaixo. Devido a sua origem nobre... É grifar, gente. É só passar o lápis embaixo, tá? Devido a sua origem nobre, Cabral estudou em Lisboa, onde aprendeu sobre humanidades, ciências e artes militares. Grifo até militares. Seguindo. Em 1499, o Cabral foi nomeado capitão Moore, ou comandante, da expedição que viajaria à Índia para continuar o trabalho de Vasco da Gama, que havia retornado à Lisboa em agosto daquele ano. Então, vocês vão grifar desde o começo do segundo parágrafo, em 1499, até o final do parágrafo. Tá? Agora, o terceiro parágrafo, vocês vão grifar. Começando em 9 de março de 1500, o Cabral partiu de Lisboa com uma frota de 13 navios e cerca de 1500 tripulantes. É tripulantes. Tá? No terceiro parágrafo, é do começo até... E aí, o último parágrafo, vocês vão grifar ele todinho. Cabral casou com Isabel de Castro em 1503 e, a partir de então, ele viveu afastado da corte. Ele morreu em 1520, na cidade portuguesa de Santarém. Então, o último parágrafo, grifo inteiro. Então, esses são os elementos importantes da biografia do Pedro Álvares Cabral. Onde ele nasceu, quando nasceu, o que ele fez e o final da morte dele. São os elementos importantes da biografia de Pedro Álvares Cabral. Número 2. Os acontecimentos descritos sobre a vida de Pedro Álvares Cabral estão em ordem cronológica. Os anos estão arrumadinho em ordem cronológica. Organize as datas que estão presentes no texto. Então, tem duas perguntas. Os acontecimentos descritos sobre a vida de Pedro Álvares Cabral estão em ordem cronológica? Sim. Sim. Organize as datas. Então, as datas estão lá em cima. Primeira, 1.467. Depois, em logo abaixo, 1.499. Depois, em a outra data, 1.500. Depois, lá embaixo, no último parágrafo, 1.503. E a última data que ele morreu, 1.520. Elas estão em ordem cronológica. Oi. Precisa fazer o caderno aqui? Calma, eu estou na número 2. Gente, com calma, eu chego lá. Vamos lá. Agora sim, número 3 do caderno. Se você perguntar sobre a sua vida, quais informações escolheria para colocar no texto? Então, vocês vão fazer no caderno uma biografia sobre vocês. Desde o nascimento, ano de nascimento, mês de nascimento, homem completo, tudo o que teve de importante na vida de você. Batismo, entrada na escola, tudo o que vocês já fizeram de importante, tá? Aí vocês vão fazer, aí vocês não vão fazer uma biografia. Como você vai escrever de você mesmo, você vai fazer uma autobiografia. Quando eu escrevo de alguém, se eu for escrever da vida da Tiffany. Então, é uma biografia. Agora, se eu for escrever da minha vida, aí é uma autobiografia. Então, o que vocês vão fazer no caderno é uma autobiografia, tá? Falando da tua vida. Desde quando você nasceu até o momento de hoje, ok? Caderno, hein? Já tem três atividades no caderno, hein? Página 52. Vamos lá, na 52. Aqui, ó. O monumento em homenagem ao descobrimento, tá? Aqui nós temos alguns monumentos, tá? Ó, a importância de um monumento para a história, ela é importante porque as pessoas, no futuro, vão saber o que aconteceu no passado. Através do monumento, é uma forma de estudo, tá? Então, ó, a nota de estudo. Então, os monumentos são construções que buscam resgatar a história da comunidade. Então, monumentos são construções que buscam resgatar, trazer o passado, né? Resgatar a história da comunidade, daquele lugar, tá? Então, eles fazem o monumento e, anos depois, a gente vê e lembra da história que ali se passou. Então, monumentos são construções que buscam resgatar a história da comunidade. Aí nós temos três monumentos, tá? Então, vamos lá. O monumento em homenagem aos descobrimentos portugueses foi inaugurado no ano de 1960. Observando sua estrutura, vocês acham que ele faz menção às navegações portuguesas? Sim, eles estão mostrando, tentando mostrar a caravela cheia de tripulantes. Então, sim, tá? Porque elas mostram uma semelhança em uma embarcação antiga. Ah, sim. Pois ela mostra a semelhança a uma embarcação antiga, conhecida como caravelas. Como esses monumentos são semelhantes às caravelas. Se vocês observarem, ó, a Ná do Meio, bem ao primeiro personagem lá na frente, ele tem a Ná nas mãos uma caravela. Ele está segurando nas mãos uma caravela. Bem no monumento do meio. Ah, no segundo. Ele está segurando uma miniatura, né? De uma caravela na mão. Então, esses monumentos são importantes, tá? Você deu tempo da nossa aula, não deu? Oi? Você deu tempo da nossa aula, não? Ah, não sei. Mas está quase já. Já está quase terminando. Por quê? Não, eu queria saber só. É, já estamos quase terminando, porque já é 10h38. Eu tenho 40 minutos, tá? Bom, ao terceiro, ó, faço uma pesquisa sobre o monumento do descobrimento para saber quem são os personagens representados nessa obra. Anote o quê? Descobrir em seu caderno, tá? Também é uma atividade para ser feita no caderno. Também, como eu sempre falo, não precisa escrever muito. Só o que está realmente importante e que a gente precisa saber, ok? Bom, pessoal, até aqui nós encerramos. História, tá? Fica para o próximo Skype agora, só faltando eu encerrar a de Ciências. Quando será o próximo Skype? Provavelmente será só em agosto, porque a semana que vem, na sexta-feira, vocês já estarão de férias, tá? A férias vai começar na quarta, dia 15, né? Na quinta, dia 16. E aí nós só vamos voltar dia 3 de agosto. Então, eu vou terminar de corrigir a de Ciências, só falta Ciências, tá? No dia que voltarmos. Acho que vai ser dia 7, mais ou menos, de agosto. Eu faço o Skype terminando. Ok, meus amores? Tá? Tudo em ordem? Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem. Estou aqui para esclarecer, ok? Um beijo a todos. Boas férias. Bom descansos. Tá? Pequem bastante. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Obrigado.